Dia de espetáculo e ó quem tá fingindo que é o rei, desculpa a tremedeira galera porque eu não sei segurar o celular sem tremer, mas tá lindo. Dobre Ultra, hoje o nosso Prigit é um bom dia, é isso aí recém acordados, cá estamos às oito da manhã já com a câmera ligada pra produzir um vlog aí pra vocês. O vlog de hoje é de apresentação, então hoje a gente vai dançar o balé Ruslan Ludmilla, se você ainda não conhece esse balé, continua assistindo que a gente vai contar a história mais detalhada depois. Também vamos mostrar os figurinos que a gente vai usar durante o espetáculo e no final do vídeo vai ter a gente dançando também, a gente vai gravar um pouquinho aí do espetáculo de hoje de noite, então acompanha até o final. Ontem a gente já teve uma apresentação desse balé que foi a estreia, a primeira vez que a gente dançou ele na vida, né? Pois é, mas ainda conta como estreia o espetáculo de hoje, porque segundo dia, logo um seguido do outro aí, então ainda tem um pouquinho de nervosismo, tem muita coisa pra gente pensar, a gente passar uma boa parte do tempo no palco, como vocês vão ver mais pra frente do vídeo. Pois é, então já aproveita pra curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E continua com a gente aqui. É isso aí, bora seguir pro nosso dia. Bora pra aula. Tá bem frio sim. Eu que tô copiando a Laia aqui ó, só com os olhinhos de fora dessa vez. Meu nariz tá congelando. Arranhei a minha mão gravando aqui. Mas essa é a hora de ir pro teatro. A gente já tomou um cafezinho em casa pra esquentar, tentar esquentar. Deu uma ajudada boa. Exatamente. Então a nossa aula começa às dez da manhã, mas às nove a gente já sai de casa pra poder se aquecer e tal. E já tá tudo quase branco, ainda não tá branquinho de neve, porque a gente tá em novembro, mas em dezembro já vai começar a nevar, as folhas já caíram todas. Só não mudou a cor né, porque a temperatura já tá mudando. E aqui atrás está o nosso teatro. Bora lá pra dentro então. Já fizemos a nossa aula trabalhando bastante. É isso aí, já acabou mais um tempinho. Tivemos também alguns ensaios né, pra que hoje seja ainda melhor do que o espetáculo de ontem, que já foi um sucesso. Corrigir as coisas necessárias, que sempre tem alguma coisa pra melhorar né. Mas como a gente já fez no vlog de Bela Adormecida, essa parte aqui de mostrar os figurinos. E é uma das partes que o pessoal mais gostou né. A gente vai mostrar novamente aqui quais são os figurinos do espetáculo. Inclusive se você ainda não viu o vlog da Bela Adormecida, do balé Bela Adormecida, clica aqui em cima no final desse vídeo e aí você assiste aquele lá também, que tá bem legal também. Agora vamos lá? Vamos lá, também. Também. Quem começa? Eu começo dessa vez, que no último foi você. E eu tenho só um figurino também pro espetáculo todo. Então, vamos aqui mostrar o meu. Ah, o meu tá lá. Eu saio? Sei lá, você que sabe. Se quiser opinar pra figurino. Não, eu posso sair. Posso sair pra deixar você sozinho na cena. E esse aqui é o meu primeiro e único figurino no espetáculo todo. Eu não tenho outros figurinos, mas o que eu tenho pelo menos é bem lindão. Que lindo hein? É. Também tem adereço igual de pássaro azul, coloca assim na cabeça. Igual não, porque não é uma pena, né? Tudo aqui é cheio de pedras. Tanto adereço da cabeça, quanto cinto, quanto figurino inteiro, né? Aqui às vezes acaba atrapalhando em alguns portês que a gente tem, algumas pegadas. Mas tudo bem, porque é bem bonito e acaba valendo a pena, né? E quando eu tô nesse chamado arém, não sei como que eles falam aqui, eu uso um roupão que é a coisa mais linda, que é esse daqui. Se dá pra chamar isso de roupão, né? Eu não sei como que chama. Como é que chama, gente? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Ih, ele é muito longo. Passa dos pés assim e fica a coisa mais... Ele é todo bordado. É realmente muito lindo. Muito lindo. E esses são os figurinos que eu uso assim, né? Sobre espetáculo. Agora a Lali vai mostrar os dela, porque ela não tem um só. Então agora é minha vez de mostrar os figurinos. Eu não faço só um personagem como o Nando, eu faço várias coreografias no meio do balé. Rezebida. E a primeira... Ué, você faz um personagem principal. E a primeira que eu faço... Eu tenho uma capa de bruxa, que depois eu mostro. E aí o figurino das belas mulheres é esse aqui, ó. É tipo um colão, só que ele fica... Ele é uma telinha, então parece que tá sem nada. E é uma calça bem bonita. Cheio de brilhos. Dá pra ver que tá brilhando. E de pontas. A gente faz tudo de pontas nesse balé. Tudo, tudo, tudo. O meu próximo figurino é este aqui, que eu achei muito lindo. Eu até postei lá nos stories do Instagram e um monte de gente veio comentar. Ele é todo preso, tem um monte de bordados, também tem a telinha aqui. E a sainha é curtinha, assim. A perna do lado, ela fica aberta, sabe? Tudo aberto. Mas ele é bem bonito. E também tem um chapéuzinho. Nesse balé nem precisa fazer coque direito. Por quê? Eu não faço também. Ó, tem um chapéuzinho também. Desse, dessa coreografia. Então é esse aqui. E o terceiro figurino que eu uso, ele é tipo de dança russa. Porque é no final do balé quando a Ludmilla e o Ruslan, eles casam. E os dois são russos, então é uma festa russa. E deixa eu mostrar pra vocês. Um leve spoiler já sobre a história, né? É. É este. É um figurino folclórico, assim, russo. Que é esse vestidão comprido, sem muita coisa na cintura e tal. Só tem um laço aqui atrás. Mas ele fica bem bonito também. E aí tem essa coroa. Coroa. É tipo chapéu. É mais chapéu, mas coroa. E isso eu vou mostrar mais a capa da bruxa pra vocês. É uma capa de bruxa mesmo, ó. E aí tem isso aqui, ó. É assim. É complicado porque eu sou uma das mais baixas, das violinas mais baixinhas do teatro. Não sei se vocês sabem, mas eu sou baixinha. E aí essas capas, elas têm tipo tamanho maior e tamanho menor. A minha é a menor. Só que eu fico pisando nela o tempo inteiro. Porque é até o pé, sabe? E aí o capuz, ele fica aqui, ó. Não consigo ver ninguém. É muito ruim. E... É isso aí. Comentem aqui embaixo qual vocês mais gostaram. Eu acho que de todos o que eu mais gosto é o do Nando. Eu acho que de todos o que eu mais gosto é o do Nando também. O do Nando é a mais bonita. Eu tenho que ser sincero. Agora a gente vai pra casa. E lá a gente fala mais um pouquinho sobre a história desse balé pra vocês. Até já já. Chegamos em casa então. Vamos ter um pouquinho de descanso. Vamos almoçar. E vamos contar a história do balé pra vocês então. Pra vocês não ficarem tão perdidos aí, né? É isso aí. Esse vídeo não é específico sobre a história de balé. Como fizemos com Chipolino. Com Mil e Uma Noites, por exemplo. Mas vai ser um resumão aí. Só pra vocês, né? Se ambientarem com a história e tudo mais. Não sei se a gente vai conseguir resumir muito. Porque a gente fala muito, né? É, e a história é longa. Mas, enfim. Estamos lá no palácio do rei que tem a sua filha Ludmilla. E ela precisa escolher um noivo. Ela tem três pretendentes. O primeiro que chega é o Farlath. Ele é um cavaleiro. Só que ele é um pouco desajeitado. Ele tem uma barrigona, assim, uma panzona, sabe? É, ele é um personagem bem cômico. O segundo a chegar é o Hachmir, que foi o que eu fiz. Ele já tem uma pegada, né? Mais oriental ali. Mais árabe, digamos assim. E além disso, ele já tem uma esposa. Que é a... Gourislava. Gourislava. E aí ele quer ter mais uma. Então a Gourislava fica tentando fazer com que ele não queira. Mas ele quer a Ludmilla. Essas histórias antigas, elas são geralmente muito machistas. E isso é ruim. Mas a gente tá aqui contando a história pra vocês. O terceiro, que é o Ruslan. Que ele e a Ludmilla já tinham um romance escondido. Já tinham um rolo. É, então ela escolheu o Ruslan e tudo certo. Aí você pensa, nossa, tudo certo? Mal começou o balé e já tá tudo resolvido. Eles vão casar. Quando começa a cerimônia do casamento do Ruslan com a Ludmilla. Tropões e raios começam. E aí surge o bruxo Tjernomor. Ele tem a sua barbona, que é o que dá o poder pra ele. Ele é bem grande mesmo nessa barba. Depois vocês vão ver. E aí ele lança um feitiço lá. Que todo mundo acaba adormecendo, né? Inclusive a Ludmilla, né? E ele então decide raptar a Ludmilla. E leva ela, né? Ninguém percebe nada. Tava todo mundo ali em franze e tudo mais. Quando eles acordam, né? E percebem o que aconteceu. O rei fica louco. Todo mundo fica totalmente desesperado com o que tinha acontecido. E aí o rei fala que qual dos três cavaleiros conseguiram encontrar a Ludmilla. Quando ele trazer pra ele, primeiro vai casar com ela. E aí então vamos pra próxima cena. Que é a... Agora começa a pira. É numa floresta. Tem a feiticeira Naine. E ela é apaixonada. São outros personagens. Ela é apaixonada pelo mago Finn. Só que ele não quer ela. Ele vai embora. E ela jura vingança. O Farlafi tá indo atrás. E ele passa pela mesma floresta que tem a feiticeira Naine. Ela fala pra ele que ela vai encontrar a Ludmilla pra ele. Que ele não precisa se preocupar. Que ele pode aproveitar. Porque ele é uma isca pro plano que ela tem pra depois. Então ela faz uma visão pra ele. Ela mostra várias mulheres lindas com comida. Eu tô nessa parte do balé. Então é uma dança bem divertida. Assim. E ele acaba adormecendo lá. E ele esquece da Ludmilla. Fica lá com a comida e com as mulheres. Em seguida. Volta pra Ruslan. Né. E ele tem um monólogo. Já um pouco triste. Assim. Abalado com isso. Porque ele quer encontrar a sua amada. E com tudo que tinha acontecido. Ele não sabe se ele realmente vai conseguir. Né. Fazer isso ou não. Então ele tem um monólogo. Logo após isso. Naina já começa a preparar ali. A sua próxima emboscada. E chega o Ratmir. Que é o personagem do Nando. Também indo né. Procurar a Ludmilla. E aí ele encontra a Naina. E a Naina mostra pra ele a visão de todas as mulheres. Aquelas mulheres bonitas. Que na verdade são as velhas feias lá. Que elas estão transformadas. É tudo photoshop. É tudo mágica. É tudo photoshop. E aí ele fica muito encantado. A Naina vai dar uma taça envenenada. Pro Ratmir. Quando ele vai beber. Aparece o Ruslan. Com a Gorislava. Que era a mulher dele. E foi pedir ajuda. Tiram a taça. E não deixam ele beber. E falam pra ele. Que a Naina. É tipo. Do mal. E tal. E aí eles. Fogem né. E a Naina mais uma vez. Jura vingança. É uma pessoa muito vingativa. Mas nós sabemos que. A vingança nunca é plena. Mata a alma. E é envenena. Sabe as palavras. E aí acaba o primeiro ato. Quando começa o segundo ato. É no castelo do Tchernomor. Que é o mago da barba grande. Bruxo ou bruxo. O bruxo da barba grande. E ele tá lá com a Ludmilla. Só que a Ludmilla não quer ele. De jeito nenhum. Ela tá meio assustada e tal. E ele tenta convencer ela. De que ele é um bom partido. Ele é um bruxo do bem. De repente chega no castelo do Tchernomor. O Ruslan. E chama o Tchernomor para uma luta. E acaba que o Ruslan arranca a barba do Tchernomor. Ou seja, quebrou com toda a magia que ele tinha. Só que a Ludmilla estava sobre os efeitos da magia do Tchernomor. Então ela fica adormecida. Ela permanece adormecida. E o Tchernomor fica sem poderes. Para poder reverter o feitiço. Porque ele tá sem a barba. Chega lá também o Ratmir e a Gorislava para ajudar. Isso aí. No castelo. E aí eles tem a ideia de então levá-lo de Mila para o castelo do pai de volta. E ver o que dá para fazer. Isso. Porém, eles certa noite deitam ali para acampar. E aí o Ratmir tem o dueto com a Gorislava. E aí finalmente ele ok. E vê todo aquele sentimento que tem um pelo outro. E tudo mais. E decidem ficar juntos. Só eles. E a Ludmilla fica com o Ruslan. Até porque essa parte da história. O Ratmir e o Ruslan já estão bem amigos. Só que a Ludmilla continua dormindo. E aí tá. Eles estão lá no acampamento. De repente a Naina. A Naina. Opa. Por que eu tô confundindo? É porque quando tem a parte do jardim. A conjugação. Fica assim em russo. Nossa. Vamos falar. A conjugação da outra cardiografia. Muda. O final da palavra. O idioma Ruslan é uma pira muito grande. Que muda os finais da palavra. Aí tá. Daí ela aparece. Com o Farlaf. Que é o barrigudo lá. Que ficou dormindo com as mulheres e tal. E aí. É a hora dele executar o plano dela. Então. Ela manda ele ir lá. Roubar a Ludmilla do acampamento. E matar o Ruslan. E ele tá meio com medo. Mas ele vai. Pois é né. Afinal é uma feiticeira mandando o que fazer. Quem vai fazer? Ele apunhala o Ruslan. Né. Pelas costas. Enquanto ele tá dormindo. Pega a Ludmilla. Enquanto o Ruslan tá lá. Se debatendo. Ele sai. Todo pomposo. Com ela no colo. Pra levar ela. Pro castelo do pai. E o Tchernomor. Que agora já tá se comparecendo um pouco. Com a história do Ruslan. Com a Ludmilla. E já tá sem os seus poderes também. Chama o Ratmir e a Gorislava. Pra ajudar. Só que quando eles chegam. O Ruslan já tá morto. Já tá acabado no chão. Daí eles chamam o Finn. O Mago Finn. Para curar o Ruslan. Acaba que o Ruslan volta a vida. Uhul. Tudo de bom. Agora é correr pro castelo. Porque eles já sabiam pra onde que o Farlath ia levar a Ludmilla né. De repente chega o Ruslan e a tropa. E aí o Ruslan consegue acordar a Ludmilla com o seu amor. Então começa ali a festa né. A comemoração da união dos dois. E nessa parte que a Lari usa aquele figurino né. Longo. De dança russa. De dança russa. Que a gente mostrou antes. E aí tem a coda. Tem um monte de gente dançando. O Nando também faz parte da coda. Sim, sim. O personagem. É. O Nando participou. E aí acaba o balé assim. Bem feliz. Bem pra cima. A gente gosta bastante de participar né. É muito legal. E é muito dinâmico. Porque enquanto tá acontecendo uma coisa. Em um lugar tá acontecendo em outra. E eles vão trocando as cortinas. Com cenários. De uma forma muito rápida. Então tá acontecendo alguma coisa aqui na frente. E aí atrás da cortina. Tão trocando tudo. E na hora que sobe já tá tendo uma outra coisa. E tipo. É uma galera trabalhando. É por causa dessas cenas que a gente falou né. Que é uma cena ali. Uma cena ali. É tipo um filme. Isso é bem legal. Que aí quem tá assistindo vai conseguindo acompanhar. Por causa dos cenários. De tudo né. É. E não quebra aquele clima né. Não é uma coisa que tipo. Ah. Para os outros descansarem. A gente vai fazer isso. Não. Tem tipo uma tecnologia bem legal. Então a gente gostou muito né. De estar participando. Ah. Outra coisa interessante de falar. É que essa história. Ela é de uma ópera na verdade. Ela começou sendo uma ópera. E ela é baseada num poema. Do famoso Pushkin. Que é um poeta russo. E daqui a pouco. Vamos para o teatro. Vamos descansar mais um pouquinho. E vamos levar vocês para acompanhar aí. Junto com a gente. Exato. A gente vai ter toda uma preparação. Para depois começar o espetáculo. A gente não vai conseguir obviamente filmar tudo. Até porque a gente tem que dançar bastante coisa. Tem que dançar. Como vocês perceberam. E vocês sabem né. A gente precisa se concentrar e tudo mais. Se aquecer. Mas tudo que a gente puder. A gente vai filmar. Para deixar aqui para vocês. E aí vocês vão poder acompanhar. E entender mais ou menos. A história pelas filmagens. Tá bom? Vamos continuar nosso dia? Isso aí. Até já já. Dia de espetáculo. E olha quem está fingindo que é o rei. Desculpa a tremedeira galera. Porque eu não sei segurar o celular sem tremer. Mas tá lindo. Então vai brincar. Isso aí diz assim. É aí não quero. Vamos ver. Vamos lá. É aqui semelos. Vamos ver. Vamos ver vamos ver. E agora. Amém. 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 Primeiro dia de neve! Acabamos de sair da espetácula, e olha que surpresa boa! Porque é o primeiro dia a gente gosta né, ai, não da para ver direito né, que saco! A gente mostra melhor para vocês! Mas é o primeiro dia de neve e vem de presente para o espetáculo de hoje, olha o meu cabelo aqui, ó. Tá vendo? Cheio de neve já. Adorando, né? Primeiro dia é sempre assim. Quero ver daqui uma semana nevando. Daqui uma semana já vai estar. Tipo, ai que saco! Mas hoje a gente vai aproveitar. Isso aqui podia ser aquele teletransporte da Matrix. Aí eu atendo e vou direto pro Brasil. Entendeu? Não quer ir nem pra casa, né? Quer ir já pro Brasil. Uh, olha tudo branquinho. Filma aqui, ó. E a Lari nunca fez anjinho. Cobrem dela. Só eu fiz anjinho. Quem acompanhou o nosso vídeo. O que a gente falou mesmo? Sobre choques culturais da Rússia. Choques culturais. Viu que eu tô lá fazendo meu anjinho lindo e maravilhoso. E a Lari ainda não fez. Então tem que cobrar dela. Lari faz anjinho. Coloca respeto aí nos comentários. Gente! É que é frio, né? O chão. Aí eu vou fazer anjinho e aí vai ficar complicado pra mim. Mas tem que fazer. É sua obrigação de estar na neve. Se tiver muitos comentários, eu faço. Fechado, então. E pra finalizar esse dia, a gente veio comemorar no restaurante. A Lari já tá falando sobre uma pizza vegetariana que vem aqui já faz um certo tempo. Então aproveitamos aí pra comemorar desta forma, né? Já tinha o motivo ideal. Não é em todo final de apresentação que a gente sai pra comemorar. Como é pra vocês aí? Contem nos comentários. É porque acabou sendo habitual, né? O nosso trabalho. Então a gente tem muitos espetáculos. Se a gente for sair cada vez, o salário inteiro vai só nisso, né? Virou uma rotina, né? Tipo, espetáculos. Mas esses foram especiais porque foram estreias de nós dois. Sim. E além disso, a gente tem um vlog concluído. Primeiro dia de neve do ano. Tem muita coisa. E outra é que a gente ficou em casa na segunda quarentena que tivemos por aqui. Então já fazia um tempo que a gente não tava tendo espetáculos também. E fazia muito tempo, muito tempo mesmo, que a gente não saía pra comer. Então, da... Passiva. Continuando. Então, se você gostou... Olha o que chegou, ó. Passiva. Passiva. Aham. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, por favor. Comenta aqui se você gostou desse formato de vídeo, porque a gente precisa saber pra daí fazer mais, né? É isso aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixar o like pra ficar a par aí de todas as novidades que a gente for colocando. E ativar o sininho. Então, beijos pra vocês que a gente vai comer. Pacá, pacá. Pacá, pacá. Não se esquece de se inscrever no canal.